Mais um fornecedor muito bacana pra vocês, dessa vez a gente achou aqui ó, short saia e saia amigo, short saia, olha como tá bacana aqui esse modelo de amarrar, tem nesse preto, tem também nesse mosaico, tem também assim ó, estampa animal print, tendência nesse inverno. Amigo, short saia de quanto? 20 reais por tamanho ela? PMG e 18 reais a saia, PMG também né? PMG também tá? E tem muita estampa bacana pra vocês, tem dessa quadradinha muito bacana, tem assim ó, muito legal, tem no preto liso também tá bom? E grade completa, PMG, pessoal, no tecido crepe, muito bacana, aqui na rua Alexandrino Pedroso, deixa eu mostrar pra vocês mais esse cartãozinho, deixa eu ver aqui, vou colocar na luz. Anaí Confecções, a mim que entrega nos ônibus? A partir de quantas peças? 5 peças de entrega, olha que legal pessoal, 5 pecinhas ele já entrega nos ônibus, faz correios? Não, não, somente ônibus. Pessoal, somente ônibus, então já entra em contato com ele lá pelo WhatsApp, pede umas informações, fala que viu aqui no Conectado do Brás e também segue ele lá no Instagram, pra não perder nada que ele vai postando. Mais um contato muito bacana, aqui na feirinha da madrugada, aqui no Conectado do Brás. Mais um fabricante muito bacana pra vocês, aqui na feirinha da madrugada, olha que legal que tá esses modelos de conjunto, tem de short saia, tem de short também assim ó, com manga longa, e tem muita cor variada pra vocês, tá bom? A gente tá aqui ó, na Avenida Valtier, deixa eu ver o número certinho pra vocês, qual que é o número aqui amiga? 70, perfeito. Pessoal, em frente número 70, aqui na Avenida Valtier, tá bom? Vamos começar perguntando o preço desse modelo aqui, também bacana, de short, é de saia né amiga? De saia, por quanto? Pessoal, qual que é o modelo de 50? Olha que legal pessoal, qualquer conjunto por 50 reais, são em que tecido amiga? No linho? Olha que legal pessoal, no tecido linha, no tecido linho, são por tamanho? PMG, tá bom? E tem bojo, deixa eu mostrar esse de pertinho pra vocês, com bojo, tá bom? Olha que legal, qualquer modelo, grade completa, por 50 reais, e olha a quantidade de cores que você encontra nesse fabricante. Tem no azul, tem no verde, tem no laranja, tem no lilás, tem no preto também, que vende bastante, tem no pink, tem na cor crua, muito legal. E é mais um fornecedor que eu vou mostrar pra vocês, B&M Modas. Amigo, entrega nos ônibus? Sim, tem o ônibus de seis meses. Seis? Faz correios? Sim, dá pra ver. Olha que legal pessoal, mais um fornecedor muito bacana, que entrega nos ônibus e nos correios a partir de seis peças, tá bom? Então já entra em contato com ela lá pelo WhatsApp, pede umas informações, fala que viu aqui no Conectado Brás, e também segue ela lá no Instagram, pra não perder nada que ela vai postando. Mas o contato muito bacana, que o Conectado Brás eu acho pra vocês, aqui na feirinha da madrugada. Fornecedor muito bacana, a gente encontra aqui na feirinha da madrugada, né? Olha como tá legal esse conjunto aqui, ó, de saia, mais a regatinha. Amigo, desse modelo é uma regata? Isso, é uma regata, né? A regatinha e o cardigan no tecido, lãzinha, muito bacana. Deixa eu mostrar essa saia de pertinho. Tem o bolsinho aqui do lado, muito legal. As três peças, por quanto é mesmo? R$80,00. R$80,00, pessoal. E tem outras cores pra vocês, tá? Tem no cinza, tem nesse terra, tem no preto também. São por tamanho eles? Isso, G1 e G2. G1 e G2 pra vocês, moda, plus size, muito bacana. Tem também assim, ó, com calça, as três peças também, tá bom? E a mesma coisa, tá? Tem cores variadas pra vocês. Do de calça é de quanto, amigo? De calça, R$85,00. R$85,00. G1 e G2 também? Isso, G1 e G2. G1 e G2 pra vocês também. E as mesmas cores, tá bom? Tem no cinza, tem no terra, tem no preto também, que tá bem bacana. Sempre vende bastante, né? Olha que legal, pessoal. Conjunto. Do tecido visco-life, é isso? É, a de cima é malha e a de baixo é moletinho. Ah, olha que legal, pessoal. A parte de cima, no tecido malha e a parte de baixo, no moletinho, qual é o conjunto, amigo? R$60,00. Pessoal, R$60,00, tá bom? E tem outras cores pra vocês, tá, ó? Tem no azul marinho, tem no vinho, tem no begezinho também, que tá bem bacana. Tem mais um modelo aqui muito bacana que eu quero mostrar pra vocês, ó, de casaquinho. Deixa eu abrir aqui. Mais a saia no tecido crepe, né, amigo? Isso, crepe. No tecido crepe, por quanto? R$60,00. Pessoal, R$60,00. Olha como tá lindo esse conjunto. No tamanho único, veste o tamanho G1, tá bom? Tem mais cores dele aqui na banca, amigo? Aqui, ó. Tá aqui. Vou mostrar, ó. Aqui tá tudo com branco. Tem no verde, tem no preto com branco também, que tá muito bacana. E é mais um fornecedor de moda plus size que você precisa ter na sua lista de fornecedores, tá bom? Já estou deixando pra vocês aí na tela o Instagram deles, que é o underline modas, lourdes underline. Amigo entregando os ônibus? Entrega no Brasil. Pra gente, quantas peças? Cinco. Cinco peças? Olha que legal, pessoal. Cinco conjuntinhos ele já entrega pra vocês, tá bom? Faz correio? Não. Somente ônibus. Pessoal, somente ônibus. Então já entra em contato com ele lá pelo WhatsApp, pede mais informações. Fala que vim aqui no Conectado Brás e também segue ele lá no Instagram, pra não perder nada que ele vai postando. Mais um fornecedor muito bacana que o Conectado Brás acho pra vocês, aqui na feirinha da madrugada. Pessoal, chegando em mais um fornecedor muito bacana pra vocês, dessa vez, ó, somente de calças. Olha a quantidade de modelos variados que a gente encontra nesse fornecedor. Fornecedor, já vi que tem no tecido alfaiataria, tem de linho também, olha que legal. Pessoal, 3 por 100, olha que bacana que tá esse modelo, muito legal. E tem muita cor variada aqui na banca, vamos perguntar pra ele se tem grade. Amigo, elas são por tamanho? PMG? Olha que legal, pessoal, todos os modelinhos PMG. Desse modelo quanto? 38? Olha que legal, pessoal, 38 reais. Tem o detalhe aqui, ó, rasgadinho na cintura. Botão na mesma cor do tecido, tá bom? Esse daqui é pantalona, olha que legal que tá ele. Tem modelinhos também assim, ó, nolinho, por 38 reais. Botãozinho dourado, tem o bolsinho do lado também, muito bacana. E mais um modelinho aqui de pantalona pra vocês. 3 por 100, botão dourado. Tem o detalhe aqui do bolsinho fake aqui do lado. E 3 por 100, tá bom? Todos os modelinhos PMG. E olha a quantidade de cores que esse fabricante tem aqui na feirinha da madrugada. Deixa eu passear aqui na banca, mostrando. Tem cor crua, tem no rosê, tem no roxo, tem no verde, tem no pink também, tem telha. Muita cor variada. Tem azul petróleo que vende bastante nessa época do ano. Dessa de linho, ó, tem no preto também, olha que legal. Tem na cor crua, muito bacana, que vende bastante, tá bom? Mais um fornecedor que eu vou mostrar pra vocês aqui. O cartãozinho, deixa eu pra luz. R e M Fashion. A minha que entrega nos ônibus? A partir de quantas peças? A partir de 5 peças. 5 peças de entrega? Olha que legal, pessoal. Faz correios? Sim, também. Olha que bacana. Mais um fornecedor que entrega nos ônibus e nos correios a partir de 5 peças, tá bom? Então já ando em contato com ele lá pelo WhatsApp, pede umas informações. Não esquece de falar que viu aqui no Conectado Brás e também segue ali lá no Instagram pra não perder nada que ele vai postando. Mais um contato muito bacana que o Conectado Brás achou pra vocês aqui na feirinha da madrugada, dessa vez, de um fabricante somente. Pessoal, mais um fornecedor muito bacana pra vocês. Dessa vez a gente achou aqui, ó, aquelas famosas calça lipo por R$65, tá bom? E tem grade completa, tá? PMGGG, olha como é bacana esse modelo. Com zíper na cintura e tem todos os também, se vocês precisarem, tá? Grade completa nesse fornecedor. Tem também os modelinhos assim, ó, no tecido bengalini, com cinto na mesma cor do tecido e tem muita cor variada pra vocês. Deixa eu mostrar aqui na banca. Olha a quantidade de cores variadas que você encontra nesse fornecedor. Amigo, quantas calças? 3 por 100 na calça. 3 por 100. MGGG. Olha que legal, pessoal. 3 por 100 nos tamanhos MG e GG. São essas cores aqui, né? E olha a quantidade de cores. Tem no preto que vende bastante, tem no branco, tem no marrom, tem no pink, tem no caramelo, tem mostarda, tem leite de bandeira, tem muita cor variada pra você, tá bom? Tem também, ó, modelinho de calça por apenas R$25. É no bengalini, ela? É no bengalini estampado. É no bengalini estampado. É no bengalini estampado. Ela é por tamanho? É no bengalini, no M. No bengalini. Pessoal, corre que tem promoção aqui, ó, calça ainda estampada no tecido bengalini por apenas R$25, tá bom? Tem também os modelinhos de cropped, olha como tá bacana esse modelo de cropped, manga longa, no tecido bengalini também, R$25 no manga longa e tem muita cor variada também pra vocês, ó. Tem verde, verde de bandeira, tem no fúcsia, pessoal, e tem outras cores pra vocês, tá? O marrom, preto, verde de bandeira, fúcsia também, tá bom? Olha que legal, verde militar também aqui na frente, muito bacana. Tem mais um modelo de cropped que eu quero mostrar pra vocês. Esse primeiro, né? É o primeiro. Quanto que é dele, amigo? É o primeiro, R$15,00. R$15,00 e que tecido é ele? É no alfaiataria. Pessoal, no tecido alfaiataria, preço muito bom pra vocês, R$15,00, tá bom? São as cores aqui, né, amigo? Olha a quantidade, são as aqui. Pink, tem no vinho, verde, tem no azul, azul bebê também, também bacana, rosê, verde e por apenas R$15,00, tá bom? Então, já entre em contato com ele lá pro WhatsApp, deixa eu mostrar pra vocês aqui, mais esse fornecedor... Olha que legal, pessoal, tem atendimento online pra vocês, entrega nos ônibus, faz correntes, mais correio, o país é... envia no ônibus, a partir de duas peças. A partir de duas peças. A partir de duas peças, já envia? Olha que legal, pessoal, R$200,00, ele já envia pra vocês ou nos ônibus, ou nos correios, ou nas transportadoras aqui do Brás, tá bom? Então, já entre em contato com ele lá pelo WhatsApp, ele perde umas informações. Fala que fica aqui no Conectado Brás, e também segue ele lá no Instagram, pra não perder nada que ele vai postando. E a banca fica aqui, ó, na rua Rodrigues dos Santos, bem em frente à galeria... É América aqui? É, Bolívia. É América, né? Bem em frente à galeria América, tá bom? Pra você se achar mais fácil, Rodrigues dos Santos, cliente número 664. Mais um fornecedor que o Conectado Brás lançou pra vocês na feira da madrugada. Tchau, tchau.